Bom meninas, tem uma obra aqui, como vocês podem ver E eu quero falar pra vocês a maquiagem de hoje Eu já passei sabonete na minha sobrancelha, tá? Para quem não tem cola, eu tô dando essa alternativa Passar sabonete pra ela grudar, ó Ela ficou durinha Então sabonetezinho com aguinha, pá, beleza? Outra coisa, pra quem não tem uma pele azulada em casa Da criolã e etc Eu aconselho misturar sombra azul com a base, beleza? Eu fiz um pouco aqui, ó Eu acho que vai ficar legal, tá? E é isso Pra nós começarmos a noiva cadáver Então vamos lá Bom, já fizemos a pele toda Eu olhei no vídeo, ficou meio cinza no vídeo, né? Mas aqui pra mim agora tá bem azul, assim Azulzinha Né? Mas daí vocês... Bom Aqui pra mim tá azul, né? Fazer o quê? Mas aí a gente vai vendo ao longo do vídeo, tá? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o branco Nesse aqui da Oceane Que eu tô usando direto Dentro e fora Tá? Ó Agora eu vou usar essa... Esse quarteto Vou usar duas sombras daqui A azul e a preta A azul e a preta Mas assim Agora eu vou misturar azul com preto Mais azul do que preto E vou fazer um risco aqui embaixo Ok Risco Aqui embaixo E agora eu vou esfumar esse risco Com azul E esse esfumado Ele... Eu vou colocando ele pra baixo Porque ela tem uma certa olheira Quem quiser passar um pó translúcido No rosto Após ter colocado a base Com sombra azul Eu acho legal Porque assim Na hora de esfumar aqui embaixo Vocês não vão ter muito... É... Muita dificuldade E essa sombra vai pra cima também Preciso ver aqui Ela Pra fazer essa volta Bom, já fizemos o azul E agora... É... O que eu vou fazer? Deixa eu pensar A gente vai esfumar essa borda Um pouquinho... Um pouquinho só de preto Delineador O que eu fiz? Vou passar aqui embaixo Um pouquinho só Vou fazer aquele cinza Nariz Vou colocar um pouquinho mais clara Com sombra azul Assim da base Que a gente tava aqui Cílio A nossa maquiagem Já está quase pronta Tá? Coloquei os cílios agora Eu acho esses cílios de boneca Muito legais pra vocês comprarem Tá? É... Eu comprei aqui na Sumirei Da Praça da Árvore Mas vocês podem comprar Né? Aonde achar aí Agora eu vou fazer O cílio Fazer aquele negocinho E aqui A gente pega um pouco De sombra preta Fazer assim Sombra branca Sombra preta Sombra azul Vai... Vai colocando o pincel Nessas daí E o batom Que batom a gente usa? Deixa eu pensar Vou usar esse aqui da Árvore E agora Já estou Dá licença pra ele Por favor Vamos ver como é que fica O meu cabelo Ai que bonitinho Olha Cadê o grano que eu tirei? Cara Cara, eu estou assim Nesses últimos tempos Eu tiro alguma coisa Coloco em algum lugar E não lembro onde eu coloquei Terrível Vou tirar isso aqui Ó, vocês viram? Vocês não precisam comprar nada Vocês Tendo Uma blusa branca Esse aqui eu estou gordinha Já né Pra ela Mas Isso aqui que a gente coloca assim No ombro No frio Pronto Tá pronta Nossa maquiagem de noiva cadáver A sobrancelha Meu Deus Não Para tudo Eu sou matança Calma Esqueci a sobrancelha Gente Agora estou fazendo Calma Primeiro passem Façam a sobrancelha com sombra cremosa Preta Ou delineador de gel Com esse assim Que sai mais fácil Não que sai mais fácil De sair do rosto Que eu digo Que sai mais fácil o traço Delineador Pronto Agora deu O que vocês acharam? Eu achei tão Deus Tem algumas pessoas no cinema Que me chamam de noivinha cadáver Essa maquiagem Vai pra vocês né Que tanto me chamaram de noivinha cadáver Noivinha cadáver Noivinha cadáver Noivinha cadáver Então eu espero que vocês tenham gostado Como eu gostei de fazer Pra vocês Eu acho que ficou tão lindo Tão lindo Tão lindo E eu já tenho cabelo Pra isso Né? Olha Então Façam aí Comprem uma peruca Né? Aluguem Baratinho Tá bom gente? E se inscreva no canal Favorite este vídeo Pretinha Pretinha some Enfim tá Tem um ótimo relong E esta é a terceira maquiagem Tá bom? Próxima de vampiro Beijos E tchau 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 Obrigado.